Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório CP20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Pescentini, sócio do Eu Me Banco Educação, e vim lembrar você que nesta playlist você tem acesso a todas as aulas do edital CP20 para a sua preparação. Você pode complementar os seus estudos e a sua preparação na plataforma Eu Me Banco, onde você tem acesso a mais de mil questões de múltipla escolha com respostas em vídeo, onde o nosso intuito é ter questões muito difíceis para treinar a sua capacidade de raciocínio e principalmente para você treinar difícil e a prova ficar simples. Além disso, nós te damos um caderno de questões dissertativas, algo completamente diferente que vai ajudar você a memorizar o conteúdo. E você terá acesso também ao nosso suporte especializado de WhatsApp com professores, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais no modelo de assinatura, onde você cancela sem carência nenhuma. Passa na prova e cancela. Nessa aula sobre Clearing House, você vai conhecer as duas câmaras de compensação, B3 e Selic, que podem cair na sua prova. É importante que você entenda a principal diferença entre B3 e Selic e a principal função de uma Clearing House. Isso porque há anos atrás, quando você negociava algum título de valor imobiliário, você ia até o banco, ia até a corretora, fazia a negociação e saía de lá com um papel escrito o Bruno Piacentini comprou o CDB aqui neste banco. Depois de um tempo, eu poderia voltar com esse papel e falar, ó, eu comprei o CDB aqui e eu quero meu capital com juros de volta. A gente sabe que hoje não funciona mais assim. Tudo é feito de forma simultânea e eletronicamente com a instituição. Mas é importante que tenha uma câmara de compensação, uma Clearing House por trás, para fazer o registro, a custódia e a liquidação da operação. Então, é para isso que servem as Clearing Houses. E aí você precisa saber diferenciar B3 e Selic. Importante que as duas, como forma semelhante, fazem registro, custódia e liquidação. Só que de títulos diferentes. A B3 vai ser a câmara de custódia dos títulos privados. Então, todos os títulos privados serão registrados, custodiados e liquidados na B3. Já quando nós falarmos de Selic, nós vamos ter os títulos públicos federais. Só vamos entender a diferença entre a Selic e o Selic. Isso é muito importante para a sua própria vivência no mercado financeiro também. A Selic é a taxa Selic. A taxa básica de juros da nossa economia, que a cada 45 dias, em 8 reuniões por ano, o COPOM a determina. Então, a taxa Selic agora está em 9,25% ao ano. Depois de 45 dias, tem uma outra reunião e eles podem determinar. A taxa Selic agora vai ser 8,25% ou 10,25%. E pode ir mudando isso de acordo com a política monetária. De acordo com aquilo que o Banco Central precisa fazer para atingir a meta de inflação. E você já viu isso em outras aulas. Mas aqui, nesta aula, nós estamos falando O Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a Clearing House, onde ficam registrados todos os títulos públicos federais negociados no primeiro mercado. Você sabe que quando o Tesouro Nacional emite um título público federal, ele não vem para nós. Não vem para a pessoa física. Você não pode comprar logo na emissão. Quando o Tesouro Nacional emite esse título público federal, ele faz um leilão com os dealers. Esta negociação, sim, entre Tesouro Nacional e dealers, será registrada, custodiada aqui na Selic. Todos os títulos públicos federais comprados via Tesouro Direto serão registrados aqui também, certo? Na Câmara da B3. Então, Selic, você lembra, títulos públicos federais somente entre Tesouro Nacional e dealers. Todos os outros títulos serão custodiados aqui na B3. Por isso que a B3 é a maior Câmara de Custódia do nosso país. Porque além dos títulos privados, ela vai custodiar também os títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto, certo? Então, a principal função, fazer o registro, a custódia e a liquidação. Registro. Bruno Piacentini comprou ações. Custódia. É a guarda desta operação. A guarda deste registro. Liquidação. Nós precisamos debitar a conta do Bruno. Nós precisamos acreditar para a empresa. E vice-versa mais para frente. Então, essas três operações são importantes na Clearing House. Diferença entre B3 e Selic. B3, todos os títulos privados, além dos títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto. Selic. Temos a taxa Selic, que não faz parte desta aula. E o Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, que faz o registro, a custódia e liquidação dos títulos públicos federais negociados entre Tesouro Nacional e dealers. Bora ver uma questão e treinar todo o conteúdo que nós vimos durante esta aula. São custodiados na B3. Então, você vai esquecer o Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e pensar somente na Clearing House, na Câmara de Compensação da B3. CDB. O Certificado de Depósito Bancário é um título privado. E todos os títulos privados são registrados, custodiados, liquidados na B3. Então, se eu colocar CDB aqui, eu também posso colocar LCI, porque também é um título privado. Então, neste momento, 1 e 3 estão corretos, certo? Opções. Opções entra na parte de mercado de derivativos. E além de títulos privados, todas as negociações realizadas em mercado de derivativos também serão registrados na Clearing House da B3. Então, 1, 2 e 3. O que nós temos de questão importante aqui é a LFT. Porque a LFT é a Letra Financeira do Tesouro, ou o Tesouro Selic, que é um título público federal. Se é um título público e não título privado, é negociado no Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Só que olha o detalhe importante da afirmação. Negociado via Tesouro Direto. E nós vimos que quando nós temos a negociação entre Tesouro Nacional e Dealers, onde nós temos um leilão acontecendo, aí sim esta negociação será registrada no Selic. Certo? Mas, quando nós temos um título público federal negociado via Tesouro Direto, esta operação será registrada, custodiada, na B3 também. Então, nós temos aqui, além de 1, 2 e 3, número 4, LFT via Tesouro Direto também. Resposta correta é D. Te aguardo na próxima aula. Você acabou de assistir uma aula muito importante para a sua aprovação, e eu vim te contar uma coisa muito importante. Na plataforma de estudos da Eume Banco Educação, você tem acesso a mais de mil questões de múltipla escolha, que ajuda você a fixar o conteúdo e também a entender a linguagem da prova. Você também tem acesso a mais de 120 questões dissertativas. São questões bem diferentes que ajudam você a memorizar o conteúdo. Isso faz parte, inclusive, da metodologia P3A da Eume Banco, que mais aprova alunos em todo o Brasil. Além das questões, você também tem acesso na plataforma de estudos a um suporte especializado de professores, que vão tirar todas as suas dúvidas pensando na sua aprovação. Para você se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo, você encontra o link e pode fazer a sua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês.